Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa clínica, que posso te ajudar? Ah, tá. Você vem para o seu exame, né? Qual o seu nome? Tá. Tá marcado pra agora, né? Uhum. Ok. Bom, já estamos preparados para te atender. Então é só você sentar e relaxar que eu já volto com as coisas para o seu exame, tá bom? Olá. Bom, primeiramente, muito obrigada por vir no horário marcado e já providenciei tudo para a gente poder começar o nosso teste. Vocês estão preparados? Então tá. Primeiramente, eu vou começar colocando as minhas luvas, porque engenho em primeiro lugar, né? Bom, para começar, a gente vai primeiramente fazer um teste. e eu vou analisar o seu rosto, tá bom? Antes disso, eu vou passar um pouco de álcool gel para a gente manter tudo bem limpinho. Pronto. Pronto. Agora, se você me der licença, eu vou tocar no seu rosto. Você me diz se você sente alguma ardência, alguma dor, ou se você não sente nada, tá? Se alguma parte do seu rosto está adormecida, só me dedeça também, tá bom? Seu nariz, sua testa, eu vou dar tapinhas nas suas pálpebras bem de leve, tá? Eu pediça também, tá? Eu pediça você se sentir algum incômodo. Na sua boca, deixa eu falar um pouco de senti-la. Ok. Parece que está tudo na normalidade. Bom, a gente vai começar o nosso teste agora. E o nosso teste basicamente vai testar a sua visão, o seu olfato, o seu toque. E a gente não vai estar testando o seu paladar hoje, tá? Vamos começar primeiro com o teste de visão. Vou usar essa manterninha e você vai olhar diretamente pra mim, sem mover os seus olhos. E eu só vou analisar as suas pupilas, ver se estão dilatando, se está correspondendo aos meus estímulos de forma correta. Ok? Preparado? Então você vai fixar o seu olho em mim e eu vou analisar os seus olhos. Muito bem. Pode colocar a sua mão bem aqui no seu nariz, desse jeito. Obrigada. Muito bem. Agora, pode tirar a mão. Seu olho responde muito bem aos estímulos. Agora, eu quero que você foque no meu dedo, tá? Foque no meu dedo. E agora você vai seguir o meu dedo, tá? Não mexa a cabeça, só o seu olho. Agora, você vai seguir a lanterna, tá? Apenas com o olho. Agora, você vai me dizer qual lado que eu vou mexer nos meus dedos, mas você tem que enfocar aqui, no meu nariz, tá bom? Você pode me dizer qual lado, tá? Apenas com o olho, tá? Muito bem. Muito bem. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar números, tá? E você vai me dizer quantos números que eu levanto com os meus dedos, tá? Mas, mantenha o foco no meu nariz. Pronto? Pronto? O bem. O bem. Isso. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Parece que a sua visão está ótima. Agora o nosso último teste de visão vai ser um teste de cores de daltonismo. Trouxe aqui algumas canetas e você vai me dizer que cores são, tá? Então vamos lá. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma sequência e você vai me dizer quais são as cores que eu aponto. Tá bom? Muito bem. Ótimo. Muito bem. Agora a gente vai para o teste de sentido de toque. Traz aqui o meu instrumento para nos ajuntar nesse teste que é um pincel, tá? Um pincel para o rosto. Um pincel de maquiagem. E tudo que você tem que fazer é me dizer quando você sente o pincel, tá? Porém, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Esse pincel aqui tem dois lados. O lado suave e o lado duro. Eu vou tocar o seu rosto. Mas você não precisa se preocupar que eu vou ser gentil, tá bom? Vou tocar o seu rosto. Você vai precisar fechar os olhos e me dizer qual dos lados que eu usei, tá bom? Então vamos começar. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Muito bem. Você acertou todas. Parabéns. Bom. Agora. Agora eu quero, vai parecer um pouco bobo tá, mas eu quero que você faça alguns exercícios exercícios com os músculos da sua face, tá bom? Então primeiro eu quero que você coloque a sua língua pra fora, isso, agora enche a bochecha, ok, agora você vai franzir o nariz assim, isso, sentir alguma dor, algum cômodo, não, tá, muito bem, agora você vai sorrir pra mim, sorria, ok, ok. Agora você vai, quando a sua sobrancelha é pra cima, assim, força ela bem, e eu vou tentar puxar ela pra baixo, não deixe, resista, tá? Isso, muito bem, agora você vai fazer assim com os ombros, eu vou tentar puxar pra baixo, pra baixo você resista, tá, muito bem, muito bem, agora você vai estender os seus braços, resista, isso, agora eu vou do outro lado, ótimo, está ótimo, você está correspondendo muito bem, agora vamos ao teste de olfato, eu trouxe aqui algumas velas aromáticas e você simplesmente terá que me dizer quais são os cheiros correspondentes, tá bom? A primeira é essa aqui, isso, maracujá, muito bem. Respira, isso, sim, pode levar um tempinho pra pensar, às vezes é um pouco confuso. isso, isso, foi bom, isso, muito bem. E aí o próximo. E aí o próximo. Bom, a gente encerra o nosso teste. Pelo que eu vi, você está completamente bem, você passou isso todos os testes, eu não vi nenhuma normalidade no seu rosto, você disse que nada dói, isso. Então, você passou no teste, você está muito bem, e se você precisar de outros testes, você pode voltar a qualquer hora, que eu estarei aqui feliz em te receber novamente, tá bom? Muito obrigada pela sua visita. Sim, é bem rápido, né? Viu, não doeu nada, eu estava preocupada, não doeu nada. Bom, espero que você volte então, que eu adorei te atender. Até mais então. Tchau. Tchau.